Oi a menina, oi o menino, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, gente Hoje eu vou trazer um vídeo bem bacana pra vocês, gente, que é o tour pela nossa casa Porque tem muitos pedidos aí, né, no decorrer deste ano Tem exatamente um ano que eu fiz um tour aqui em casa, gente, e muita, mas muita coisa mudou Então por isso eu vou estar compartilhando com vocês, né, um tour agora atualizado em 2022, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, põe o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui E se gostar desse tour aqui, compartilha para que mais pessoas venham ver nossa casinha como tá ficando linda, graças a Deus, tá bom? Sou grata ao Senhor por tudo e também a todos vocês que estão aqui comigo me acompanhando Então bora comigo nesse tour Então gente, pra começar, vou mostrar como que tá hoje aqui à frente da casa, olha só, colocamos cerâmica, né? No último tour não tinha cerâmica na frente da casa e agora, graças a Deus, tem Tava bem feinho a última vez que eu mostrei, né? Colocamos o número ali também, né? Arrumamos tudo aqui, ó, a energia que tava bem bagunçada no último tour E não tinha janela de vidro nem grade, gente, agora já tem, olha que massa Tá bem bonito agora, né? Com o portão, com tudo direitinho A calçada é simples mesmo, né? Do jeito que a prefeitura mandou fazer, ó Tá vendo? Como de todo mundo Então essa é a frente da nossa casa atualizada hoje Então vamos entrar aqui em casa, deixa eu ver se tem alguém aqui me esperando Uau! Tem alguém me esperando Posso entrar? Então logo na entrada aqui, gente, tem um tapetinho aqui, né? Pra limpar os pés, claro E aqui tem duas lindezas aqui Dá oi, Dereck, no vlog Oi, Vídeo! Oi, Dereck! O Dereck tá querendo aparecer no vídeo do tour Então, gente, aqui a gente guarda aqui, ó, bicicleta, moto, né? Os capacetes ficam ali pendurados, tem dois quadrinhos Aí ali na frente fica um caqueiro pra enfeitar, né? Duas cadeiras aqui que a gente gosta de sentar na calçada Pra tomar aquela fresca E olha só, agora temos outro piso, né? Um ano atrás não tinha esse piso ainda Esse piso eu achei que ficou muito lindo aqui, né? Valorizou bastante E temos porta de vidro também, que não tinha antes Tá vendo? Essa porta grande que eu falava pra vocês Ali é o ventilador que os meninos usam Às vezes fica aqui na garagem porque não tem onde tá guardando ainda E aqui fica meu robonildo, né? Aspirar casa E aqui, gente, fica meus tripés ali, ó E também ali tem esse multiuso que eu guardo bagunça Que era da lavanderia Eu trouxe pra cá pra guardar essas coisas aí Fica aqui, ó, impressora, notebook Fica remédios, fica bíblias Um monte de coisas, assim, úteis As mochilhas da escola dos meninos que não tem onde guardar Então, por enquanto, não é muito bonito não Mas é o que temos pra hoje, né? Pra organizar nossas coisinhas aí Aí aqui tem uma raquete pra matar a uriçoca E vamos entrar aqui na sala, então, né? Aqui é a entrada da sala Tem essa porta de vidro grande Porta-chave ali, ó E aqui na nossa sala, gente, é bem simples, né? Tem esse sofá novo que a gente comprou tem pouco tempo Nessa parede aqui fica esse quadro, né? De foto da família Que eu amo demais Fiz há pouco tempo também, mostrei tudo no canal Tem essa decoraçãozinha aqui bem simples também Essa parede 3D que foi colocada também, né? De placa de PVC Forramos a casa Que não tinha forro, né? E aí pintamos essa parede aqui de cinza Tem painel agora, graças a Deus Tem esse rackzinho aí embaixo, né? Pequenininho E, gente, é isso, né? Decorado aqui do meu jeitinho Aí tem minhas decoraçõezinhas ali Som Aparelho de TV aqui, né? Televisão que é pequena A gente tá pretendendo comprar uma grande quando der E essa vai lá pro meu quarto, né? Então Aqui é isso, né? Não tem muita coisa pra mostrar, não É bem simples mesmo E aqui tem essa cortina, né? Que eu coloquei aqui, ó São duas cortinas diferentes Mas Eu achei que isso ficou combinando aqui Com o tom do sofá E das capinhas que tem aqui Então ficou legal, né? Aqui eu fecho assim de noite, ó Pra poder dormir E quando tá frio também Que a gente fecha a porta de vidro E fecha as cortinas, né? Então aqui é o quarto do menino Tá tudo arrumadinho aqui, ó Tudo limpinho Que foi limpado tudo hoje, né? Aqui a gente colocou recentemente Essa mesinha aqui de apoio, né? Pro menino fazer alguma tarefa de escola, né? Pra se apoiar aqui, né, gente? Que não tinha E com o sol aqui Ficou um pouquinho ruim pra ver, tá, gente? Mas aqui também foi forrado o quarto Pintou a parede de cinza Temos peciana também Colocou aqui essas prateleirinhas aqui, ó Pra colocar a decoração Colocou uma pra cada um Ó Temos agora essa janela de vidro Temos, né, grade que não tinha Vocês viram lá pro lado de fora Eu vou fechar a peciana pra vocês verem direito Porque fica até melhor pra mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo como muda o tom? Olha que lindo que fica quando abre a peciana Combinou super aqui, né? O cinza com o branco ali da peciana Então eu achei o quarto do menino Ficou muito bonito Olha a diferença de antes e agora I wanna do what it takes to Make you see Make you see That we'll be alright If you just let me Show you that I can do better And I apologize I apologize for everything I know that I can be defensive Say that it ain't on me Why can't you see It ain't easy Uh, but now Feels like I can hear what you're saying No point of blaming It's so draining Wanna do this right I don't know what I did What I did Somehow I think that I lost my head Don't know why Agora, gente, partindo aqui pra cozinha Mudou muita coisa, né? Gente, nessa cozinha não tinha essa mesa de mármore Que eu amo demais E não tinha lava-louças Não tinha armário planejado E agora, olha que linda minha cozinha Tem armário planejado Tem essa mesa de mármore Com as banquetas também Que a gente comprou na internet, né? Ficou super lindo, né? Eu amei demais Coloquei aqueles quadrinhos rosa ali na parede A geladeira continua a mesma, né? Temos aqui agora um filtro também Aí a fruteirinha ali Interfone E pra cá o cantinho do café Deu uma melhorada também, né? Coloquei novos acessórios aqui Mas continua do mesmo jeito Só mudei que coloquei o microondas pra cá Coloquei algumas decorações diferentes Mas tá do mesmo jeitinho, né? Tem essa prateleirinha aqui Eu não me lembro se tinha no outro tour Né? Que a gente coloca decoraçõezinhas Tudo planejadinho, né? Tudo embutidozinho Com esses armários lindo que eu amo demais Minhas decoraçõezinhas ali Aqui temos as latas de mantimentos, né? Da Tapué Esse negocinho de botar ovo que eu amo E aí eu arrumei essa bandeja aqui também Com essas coisinhas aqui, ó Palito de dente Uma plantinha O sal e o óleo de oliva que usa todo dia, né? O azeite de oliva Aí aqui o porta-temperos, né? Colocamos cerâmica aqui ao redor também Eu não lembro se tinha Acho que não tinha ainda essa cerâmica ao redor Tá vendo? Que deixou muito bonito, né? Aqui o espaço aqui embaixo da bancada E nosso cooktop Aí tem essa cafeteira aqui Italiana linda Que eu amo Daqui a pouco eu vou fazer um cafezinho Pra comer com pão caseiro Que tá assando ali A pia tá assim, gente O escorredor eu coloquei pra, né? Enxugar Que é de bambu Fica ele aqui na pia também E a lava-louça que tá ali, ó Né? Chegou Que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo Minha lava-louça agora é da Brastemp Graças a Deus Espero que agora, né? Ela dure por muito, muito tempo, né, gente? Então tem um tapetinho aqui Não tem muito o que mostrar É só mesmo as mudanças que teve aqui, né? Fora, né, gente? Os elétrons novos que chegaram Mudou o piso Que aqui era o piso cinza Toda essa cozinha aqui, ó Era o piso cinza E esse piso agora, né? A madeirada eu amo demais Eu acho lindo Não me arrependi Vamos agora ver a lavanderia Como tá hoje Ainda vai ter muitas mudanças aqui também Então nosso quintal está assim Ali colocamos umas cordas de varal, né? Ó só Até agora O sol tá bem quente aqui pra gravar agora Mas eu vou gravar assim mesmo, ó A lavanderia mudou bastante também Coloquei aqui dois quadros E a gente trocou a pia também, né? Colocamos um espelhinho ali Colocamos essa cerâmica ao redor da pia Trocamos as torneiras também Pra cá, né? Continua a mesma coisa, né? Você puxa saco aqui Nunca sai daqui Nesse porta-toalhas Que eu falei que ia tirar Mas nunca tirei E aí, isso aqui tem o quê? A máquina Tem o tanquinho, né? Meu armário de colocar os produtos aí, né? Pra usar no dia a dia Lavando roupas e tudo mais Minha lavanderia mudou muito, gente Ficou bem mais bonita agora Ó Aí aqui temos o balde de lixo O seixo de roupa suja O seixo de roupa limpa, né? Pra dobrar E pra cá A gente tá planejando Colocar uma mesa aqui Com dois bancos Pra a família toda se reunir aqui Né? Conversar Lanchar Unçar Jantar Vai ficar muito bom E vocês lembram que no último tour Né? Um ano atrás Não tinha essa cobertura Nessa parte de cá Que é essa parte aqui toda, ó Né? A divisória aqui E só tinha aqui, ó Que a Anitta tinha feito, né? Pra lavar roupa E agora, como eu tinha falado pra vocês no tour Ele puxou tudo pra cá E agora temos a cobertura até cá, né? Ali tem umas vassouras penduradas ali A escada E tem umas plantinhas que eu plantei aqui Coentro, né? Eu coloquei aqui embaixo Porque tá tomando muito sol E aí colocamos esse piso diferente aqui também Que não tinha Que era tudo no piso grosso, né? Era tudo bagunçado esse quintal E agora, graças a Deus Tá bem bonitinho, organizado, ó Tá vendo? E eu não sei se vocês repararam Mas não tinha reboco nas paredes Nem pintura, nem nada Elenito rebocou, pintou, gente Agora já tá bem velhinha a pintura Já tá feguinha Precisando pintar de novo Mas melhorou bastante Do que da última vez, tá bom? Olha que lindo que tá aqui o quintal Bem arrumadinho Bem organizadinho Brilhando Tudo limpinho Então agora estamos aqui no banheiro, gente, né? Banheiro continua a mesma coisa A gente não mudou nada no banheiro Deixa eu mostrar só pra vocês verem aqui Tá do mesmo jeito que eu gostei da última vez pra vocês, ó Tá vendo? Só tá mesmo organizadinho Limpinho Cheirosinho Mas não teve nenhuma mudança significativa Aqui no banheiro não, tá bom? Eu pretendo, gente Se um dia der Né? Se Deus der condições A gente trocar algumas coisas aqui desse banheiro Por exemplo, essa pia Colocar uma pia daquela esculpida, sabe? Não colocar mais esse tipo de armário Trocar o espelho aqui Também colocar um espelho grandão aqui Pretendo trocar a cerâmica do chão Não sei, da parede talvez, né? Mas essa da parede eu gosto tanto Que eu acho que eu trocaria só a do chão E também queria trocar muito esse vaso sanitário Porque ele entope demais Não é de marca boa Não gostei desse vaso Desse acoplado Mas um dia Pretendo trocar Mas aí vamos ver mais pra frente, né? Se um dia a gente fazer a reforma desse banheiro A gente mostra tudo pra vocês aqui no vídeo Então o banheiro tá do mesmo jeitinho, né? E agora, gente Vamos para o último cômodo da casa Que é o meu quarto Que não teve nada de mudança, eu acho Se eu não me engano, tá do mesmo jeito Olha o solzão que bate aqui A única mudança que eu lembro Que não tinha cabeceira, gente Não sei se vocês lembram Não tinha cabeceira Acho que não tinha peciana também Tinha cortinas, né? Mas já tinha essas coisas aqui de decoração Claro que só coloquei o quadro pra cá, né? De novo Mas tinha guarda-roupa já Tinha o box Tinha tudo isso aqui, né? O de diferente também foi essa parede aqui, ó Que a gente colocou, né? Pra decorar E forro já tinha também E a gente usa esse ventilador aqui de chão Mas a gente quer colocar um de teto Que é melhor Mas não sei quando vai ser Porque eu gosto de ar-condicionado Mas eu não me dou muito bem Eu fico com alergia Começa a espirrar Começa a secar minha garganta Então eu prefiro usar mais ventilador Então Ar-condicionado é mais assim Uma horinha que a gente liga mesmo Pra refrescar o quarto A gente não consegue dormir com ele ligado, não Então acho que não teve muitas mudanças aqui, né? Vocês viram, né? Só a cabeceira mesmo A persiana E a parede aqui 3D Né? Então é isso Eu vou descer E vou tomar um cafezinho com pão caseiro ali Pra finalizar esse vídeo pra vocês, né? Eu tô muito feliz Com tudo que tem acontecido na minha vida Não tenho palavras pra agradecer a Deus O tanto que ele tem abençoado Nossas vidas Nossa casa Nossa família Os pães ficaram prontos Olha que lindões que ficou, gente Ai, que bom Água na boca que eu já tô Tá bonito, gente, não tá? E ali o cafezinho Pra gente tomar um cafezinho da tarde agora Arrumei aqui nossa mesinha simples da tarde, né? Pra tomar esse cafezinho aqui da tarde Peguei a margarina ali A faca pra cortar o pão caseiro, né? E vou tá colocando o pão aqui dentro Pra gente tá cortando Passando manteiga e comendo, tá bom? Pronto, meus amores Coloquei o pãozinho aqui, ó Desinformei um Tá quentinho Vou fatiar agora O cafezinho também tá aqui quentinho Docinho, delicioso Já coloco água com açúcar, né? Que aí fica facilita pra mim Já sai doce e quente Então eu vou chamar o menino aqui A gente vai, né? Tomar esse cafezinho da tarde aqui agora Já é três e meia da tarde, tá, gente? Então já tá bem na hora mesmo Vou só fatiar aqui as fatias do pão Pra ficar mais fácil Pra todo mundo pegar uma, né? Então, gente, agora vamos tomar Esse cafezinho aqui, né? Família reunida E agradecida Não é todo mundo aqui, né? Sabe que Deus tem dado Todas essas missas pra gente Essa reforma sacada Que nem foi uma grande bênção E nós somos gratos a Deus Por tudo que temos E sabemos que tudo vem de Deus Não é isso? Com certeza Sem Deus não não seremos nada, né? Então, só temos a agradecer A cada dia, né? A cada momento da nossa vida Só em a gente acordar E levantar de manhã E pisar no chão Já é tudo pra gente, né? E a vida é desse jeito A gente só tem que agradecer A todo momento Verdade Gente, olha como vai derreter na manteiga Que o pão tá quentinho Olha que maravilha Não dá água na boca Já comi uma fatia Tá na segunda E tá perfeito o pão Não vou colocar tudo não Que não fica muita manteiga, né? Vou apostar aqui Dá pra alguém colocar aí no pão Esse pão aqui é sucesso, gente Nunca dá errado Tá gostoso, Zérico, o pão? Já comeu, Marisa Um pedaço já, né? Tá aprovado, hein? Muito gostoso, hein? Arrasou hoje, não foi? Não tem E tu, Fabinho, gostou do pãozinho hoje? Fabinho tava aqui engabando já Foi o primeiro a falar Foi mesmo Foi? Foi Ah, tá uma desse pão Também tô achando, gente Porque eu gosto do pão Quando ele fica bem branquinho, sabe? Fica mais saboroso Que quando ele fica muito dourado, sabe? Eu gosto branco mais do que dourado Muito saboroso Tá muito gostoso Olha a paixinha que tá soltando De tão fofo que tá Eu me acabo Isso que eu me emagreço Então é isso, meus amores Tomamos nosso cafezinho da tarde Deu muito gostoso o pão Nossa, ficou muito bom mesmo O cafezinho também E é isso, gente Vamos finalizar esse vídeo, né? Foi muito bom Ter gravado pra vocês A gente tava olhando Eu e a gente colocou aqui pra assistir, né? O vídeo antigo Do Tu Pela Casa Antiga, né? Quantas mudanças ocorreram, né? Graças a Deus Verdade Estamos felizes por isso Então, né? Muitas coisas, né? Que não tinha antes Naquele Tu Pela Casa Que foi feito Nós tava olhando, né? Há um ano Há um ano Há um ano Há um ano Então muita coisa mudou, né? Apesar de Márcia tá gravando aí No dia a dia Mostrando pra vocês É, cada dia mostra a coisinha Mas, na questão de fazer um Tu Pela Casa Há um ano Há um ano atrás Então, quando a gente quer ver A gente torna a assistir de novo, né? Com certeza Tipo assim, já tem três Manda mensagem pra mim Me perguntando como é que eu tô Eu posso estar sem nem um centavo no doce Posso estar com a cabeça doendo Posso estar com o que for Então, eu nunca digo pra aquela pessoa Ah, eu tô ruim Eu não tô bem Não sei o quê Eu sempre digo que eu vou estar bem Minha palavra sempre vai ser essa Eu sempre digo Eu tô bem Graças a Deus Tudo na paz Mas, muitas das vezes A gente não tá Igualmente o que a gente tá falando pra aquela pessoa Mas eu acho que a gente tem que passar Uma palavra de confiança E não dizer Ah, eu tô isso Tô aquilo Porque eu acho que Quanto mais aquelas palavras negativas Eu acho que Prejudica muita gente O ser humano Então, a gente tem que ter As palavras assim, firme Nunca Rebaixar a gente Nós mesmo tem que Poxa, porque se eu mesmo não me der valor Se eu mesmo não me colocar lá em cima Quem é que vai colocar? Então, eu sempre sou assim Aquela pessoa Positiva, né? Positivo Sempre digo Graças a Deus As coisas estão bem Eu posso ir ali na panela Não ter nem um feijão pra mim comer Mas se alguém me perguntar Eu vou sempre dizer que as coisas estão bem Sempre vou dar aquela palavra Ok Sempre Pra mim tudo firme Tudo positivo É isso aí E a gente vai levando a vida dessa forma Sendo grata a Deus por tudo E Deus tem abençoado mais e mais Graças a Deus Então é isso, gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Não temos nada pra reclamar Só pra agradecer mesmo E também agradecer Cada um de vocês Que faz parte da nossa vida Nossa história Desde que eu comecei a postar Que vocês estão aqui comigo Vendo o desenvolvimento Vendo o avanço As vitórias que o Senhor tem dado Então é isso Obrigada por ter assistido esse vídeo Até aqui Se gostaram Põe o like Se inscreve no canal Ativa o sino Pra não ficar de fora De mais nenhum vídeo Que eu vou pôr no canal E se você gostou também Compartilha na Anitta Que não custa nada Pra mais pessoas Que não tem uma história Na sua vida também E dizendo pra vocês Que nunca desista do seu sonho Sempre Cabeça erguida E vamos em frente Que a gente consegue realizar O nosso sonho Sonhar nunca paga Então é isso Toca o like